Hoje, segunda-feira, dia 20 de maio, sol ingressa no signo de gêmeos e permanece até dia 20 de junho. Quem tem boca vai a Roma, quando o sol atravessa o comunicativo signo de gêmeos. Entramos em cheio no universo da comunicação. Tudo que promover informação e troca de ideias estará em alta. Livros, cursos, reuniões, eventos sociais, eventos culturais, palestras, envio de mensagens, visualização de conteúdos, informações, notícias, terão uma busca crescente. Esse é um signo mental. Portanto, tudo que alimentar a cabeça terá um lugar ao sol. Se tem algo a dizer, a explicar, a perguntar, aproveita essa passagem do sol pelo signo de gêmeos, o signo do verbo. E põe em palavras o que quer, precisa, pensa, sente, deseja. Chegará bem aos ouvidos do seu interlocutor. Esse é um signo dual. Portanto, bora variar os assuntos, os interesses, o cardápio, as atividades, os negócios, os afetos. Em vez de investir em uma única possibilidade e tocar aquele samba de uma nota só, ou investir em um único projeto, duplique o caminho. Assim, suas chances se duplicarão igualmente. Se não der de um lado, rola de outro. Ou melhor, rola dos dois lados, um complementando o outro. Se você é um daqueles, daquelas, que está tentando uma segunda atividade, uma atividade paralela, uma segunda formação, ou até uma segunda residência, morar uns dias aqui, uns dias ali, como quem tem casa fora, né? Ah, vou passar três dias aqui, metade da semana ali, uma semana aqui, outra semana ali. Experimente agora, sob esse signo dual. Vai constatar que é possível e que dá certo. Diversifique produtos, serviços e segmentos de público. É hora de cantar em outras freguesias.